E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai resolver mais um problema E esse trata sobre dois casais E eles vão se sentar em quatro cadeiras em filas E a pergunta é De quantas maneiras esses dois casais podem se sentar? Vou colocar aqui as cadeiras Quatro cadeiras Uma possibilidade, eu só estou vendo as possibilidades Uma possibilidade dele sentar seria essa O homem sentando aqui E a mulher aqui Isso aqui seria o casal 1 E o casal 2 sentando aqui Homem aqui e mulher nessa aqui Isso aqui seria o casal 2 Nós estamos apenas montando as possibilidades Então vamos ver como é que poderia ser alterações Nós poderíamos ter Esse homem sentando aqui E a mulher sentando aqui E no segundo também O homem e a mulher poderia alterar de posição Porque a definição que ele fala é que Os dois casais, o homem e a mulher O marido e a mulher Eles sempre devem sentar em cadeiras vizinhas Ele faz essa restrição Isso é importante Então, tanto o casal 1 pode alterar de posição entre si Como o casal 2 pode alterar de posição também entre si Mas aí é uma coisa importante Os próprios casais podem alterar de posição Ficando desse jeito O casal 2 aqui E o casal 1 vindo para cá E agora a gente já pode começar a resolver Então, olha O número de possibilidades totais será esse As possibilidades do casal 1 Vezes as possibilidades do casal 2 E vezes ainda as possibilidades dos grupos Como é que vai ficar isso? As possibilidades do casal 1 Nós temos duas possibilidades Ele sentando aqui e aqui Ou então mulher e homem Então vamos ter duas possibilidades No casal 2 O homem senta aqui E mulher senta aqui Ou ainda trocando essas posições Então vamos ter duas possibilidades Nos grupos Eu posso ter Casal 1 aqui E casal 2 aqui E trocar suas posições Então temos também Mais duas possibilidades E as possibilidades totais Vai ser a multiplicação 2 vezes 2 4 Vezes 2 8 Vamos ter 8 possibilidades E a resposta é a letra C Ele não perguntou Quais são essas possibilidades Mas se fosse o caso De ele perguntar Seriam essas Temos Essas possibilidades Temos 2 Aqui mais 4 E trocando os casais de posição Seriam 8 possibilidades Essas seriam As possibilidades totais Dos casais se sentarem em fila E os casais juntos Então essa é a resposta 8 possibilidades E é isso pessoal E a gente se vê Nas próximas questões E as possibilidades E as possibilidades E as possibilidades E as possibilidades